5ª sessão ordinária da 2ª Câmara. Submeto, senhores conselheiros, a ata da 24ª sessão, realizada no último dia 28. Se não houver objeção, vou dar lá para aprovado. Está aprovado. Antes de iniciar nossa pauta estadual, consulto a doutora Letícia Matuki. Férez, sobre, é muito digna, que para nossa satisfação retorna à nossa Câmara, se alguns dos itens da nossa pauta de hoje têm visto antecipado. Não, excelência, obrigada. Passamos, então, à nossa ordem do dia. Relato o item 1 da pauta. Trata-se de balanço geral da empresa de planejamento em plaza, exercício de 2004. Órgãos da casa falaram pela regularidade. Empresa de economia mista, o que se pode verificar é que a empresa desempenhou as atribuições que lhe foram atribuídas por lei, atuando no planejamento, programação e políticas públicas. Sua finalidade é elaborar plano, projetos, estudo e realizar levantamentos. Com relação aos resultados contábeis, apurou-se superávit de 1.39. O meu voto acolhe a manifestação dos órgãos da Casa, a PFE e também do Ministério Público de Contas. Voto no sentido da regularidade, nos termos do inciso 1, artigo 33, da Lei Complementar 709, dando o que são aos senhores Renato Pires de Carvalho e Viega, Luiz José Pedré. Excituo-se os atos não apreciados por este tribunal. Responsáveis serão intimados para conhecimento do inteiro teórico. Em discussão, votação aprovada. E tem dois a pauta. Aqui a Sabesp contrata com a Opsi Operação de Sistema de Engenharia, Prestação de Serviços Operacionais e Comerciais. Longa instrução. Do exame dos autos, o que se pode verificar na instrução é que a Sabesp deixou de disponibilizar no instrumento convocatório a composição de cada serviço previsto, impossibilitando, assim, a identificação e avaliação como foram formados os preços. Diz a TJ, a hipótese do jogo de planilhas ocorre, em geral, quando a manipulação dos preços na planilha orçamentária adotou esse desconto acréscimos nos preços de determinados serviços, quando se sabe de antemão que os quantitativos da planilha não correspondem aos que necessitam o projeto. A situação ocorreu quando o projeto básico não estava bem definido, ou quando se percebe as falhas no mesmo. Proponentes elaboram sua planilha com preços mais altos do mercado para os itens de serviço que, certamente, terão seus quantitativos acrescidos durante a execução do contrato. E os preços menores para aqueles quantitativos mantidos, reduzidos posteriormente, oferecidos a somatória de preços adequados. permaneceram, assim, as objeções apontadas pela origem, tais apontamentos com referência aos preços praticados, ausência de composição de custos. Bom, eu acompanho a TJ e voto pela irregularidade de licitação e do contrato. Aplicação do inciso 15 e 27 do artigo 2º. 60 dias para as providências. Nós estamos votando só... O item 2. O item 2. É. Eu peço vista, senhor. Ok. Agora eu voto o item 3. O item 3 trata-se de... Execução de contratação da Casa Civil e a Trevisan ME, Execução de Serviços de Limpeza, Aceio, Conservação Predial, Materiais e Equipamentos. Disponibilizei o relatório. Faz-se necessário a reiteração de recomendação para que a origem traga de forma mais clara os cálculos, os reajustes, bem como procure adequar os preços. O meu voto é favorável pela regularidade com as recomendações aqui feitas. Impedido é o... Declarar o meu impedimento. Já estava anotado aqui. Impedido, conselheiro Sidney Beraldo. Em discussão, votação aprovada. Agora o item 4 é Centro de Estadual de Educação Tecnológica, Paula Souza, contrata Ibron, objetivando contratação de engenharia. Uma longa instrução, com debate de todo sentido, verificada no alto, que as irregularidades apontadas foram esclarecidas, restando demonstrado que não houve qualquer restrição ou prejuízo à competitividade. 17 empresas participaram. Voto pela regularidade do contrato. Acompanho a Casa, PFE e o MPC. Voto pela regularidade da licitação, modalidade do contrato e dos termos aditivos com as recomendações. Em discussão, votação aprovada. Item 5 da pauta é... Trata-se de contrato da... Já julgado regular, do Instituto de Pesquisa Tecnológica, o IPT, com a CUD Engineer, Engineer Company. Agora, aqui é apenas o aditivo. Verificado nos altos, falhas foram esclarecidas, demonstrado que não restam pendências, voto pela regularidade e tomo conhecimento do recebimento. Em discussão, votação aprovada. Item 6. Artesp e o Centro de Pesquisa Avançada, Werner von Braun. Esse Werner von Braun é fantástico. O mundo não chegaria à Lua se não fosse por ele. Será que é esse? Tem o nome do cientista alemão que inventou a V2, foi condenado à morte e os americanos perdoaram para ele fazer o foguete para chegar na Lua? Será que é esse? Nunca vi, mas deve ser. Não estou informado. Não, eu não estou informado, mas é Centro de Pesquisa e Werner von Braun, ou será que deve ter um outro que copiou o nome? Não vou ver esse aqui. Bom, esse é um herói americano, é uma homenagem, um herói americano, mesmo tendo sido condenado à morte. É um ajuste que, celebrado, os órgãos da Casa falaram, contratação para a implantação do sistema CINEAVE pelo DENATRAN, para rastreamento de frota nacional com objeto de diminuir a sonegação de IPVA, licenciamento de veículo. Sistema substituirá-lo sem parar e tornará os preços da pasta mais ágil, podendo também aumentar o controle, a rapidez. Deve ser aquele sistema que você passa e um computador anota, não é? Pelo visto. Então, os órgãos da Casa falaram pela regularidade, e meu voto também pela regularidade e a torcida para que se implante o quanto antes esse sistema. Em discussão, votação aprovada. Agora, o item sete da pauta é a Sabesp. Aqui, a contratação é com a LOV, LOE, não é LOV, é LOE, para prestação de serviço de engenharia. Ajuste na modalidade, foi pregão, Sabesp online, os órgãos da Casa falaram, foram apontadas algumas incorreções esclarecidas, e o meu voto é pela regularidade da licitação aqui realizada. Em discussão, votação aprovada. Oito, Secretaria da Saúde e a Fundação Pio XII. Esse ainda não é santo, mas é beato. Estão trabalhando bastante a campanha dele. Prestação de referentes aos repasses à Fundação Pio XII, exercícios de 2002. Ocorrências foram devidamente esclarecidas. Não há indício de desvio. Voto pela aprovação. Acompanho os órgãos da Casa e quito os responsáveis e faço também recomendações. Em discussão, votação aprovada. Agora, a palavra é do Conselheiro Sidney Beraldo. Sr. Presidente, Tony Rocha Cittadini, Sr. Conselheiro Substituto, Dr. Alexandre Figueiredo Sarkis, representante da Procuradoria da Fazenda, Dr. Evelyn Moraes de Oliveira, do Ministério Público de Contas, Procuradora, Dr. Letícia Deucin Matuque Férez, Srs. Funcionários, Srs. Diretor-Geral, Dr. Sérgio Rossi. Item 9, Sr. Presidente, Vérsia, sobre as contas anuais da Fundação para o Desenvolvimento da Unesp, a Fundo Unesp, exercício 2010. A instrução é unânime e desfavorável. A Fundação encerrou o exercício 2010, 2010 com déficit financeiro, no montante de R$ 2.592,82, o que reduziu seu patrimônio líquido, vindo de 2009, em 46,85%, ou seja, quase pela metade, tendo ainda a ATJ apontado a ocorrência de prejuízos sucessivos nos seus resultados ao longo dos exercícios. Ademais, os índices de liquidez apresentados demonstraram que a capacidade financeira da entidade para saudar os seus débitos está em situação desconfortável, pois, para cada R$ 1,00 de dívida, possui praticamente o mesmo montante para saudá-lo. Assim, entendo que tais deficiências são suficientes para fulminar os demonstrativos da Fundação, sendo as demais falhas passíveis de recomendações. Acompanho a ATJ, Procuradoria da Fazenda do Estado e o Ministério Público de Contas, e voto pela irregularidade das contas da Fundo Nesp, exercício 2010, com as advertências assinaladas. Em discussão, votação aprovada. O item 10 trata de 11 termos de alteração a contrato celebrado entre a Sabesp e Consórcio Capelano, tendo por objeto a execução de obras do sistema de esgotos sanitários do município de Montemor. Trata ainda de termo de recebimento definitivo do objeto. Relatório e voto previamente disponibilizados. A Sabesp justificou os aditamentos efetuados, demonstrando que observaram os limites da lei de licitações. Assim, acompanho a instrução unânime favorável, e voto pela regularidade dos termos de alteração e pelo conhecimento do termo de recebimento definitivo, sem prejuízo das recomendações assinaladas no corpo do voto. Em discussão, votação aprovada. Item 11, cuida de dois termos de aditamento a contrato celebrado pela FDE e JHD Construções e Comércio Limitada para a construção de prédio escolar. Cuida também do termo de recebimento provisório do objeto. A instrução mostra-se dividida. Meu voto acompanha a SDG. As inclusões e exclusões de produtos e serviços promovidas no primeiro termo de aditamento foram devidamente justificadas e foi observado o limite legal. Já no segundo termo e na esteira de vários julgados dessa Corte que apreciaram a questão, entendo que a variação dos preços do mercado do aço já era conhecida antes mesmo a divulgação do edital da licitação que precedeu a contratação em exame, não justificando assim o reequilíbrio econômico financeiro efetuado. Diante do exposto, voto pela regularidade do primeiro termo de aditamento e pela irregularidade do segundo termo e pelo conhecimento do termo de recebimento provisório com as comunicações de praxe. Em discussão, votação aprovada. A palavra agora é o conselheiro Alexandre Sarkis. Excelentíssimo, senhor presidente, senhor conselheiro Sidney Beraldo, senhor secretário-diretor-geral, doutora Evelyn, doutora Letícia. O item 12, em exame e contrato celebrado pela Fundação Casa com Lenovo Tecnologia do Brasil para a compra de mil computadores básicos tipo 3, fundamentou-se a compra em ata de registro de preço formalizado pela Secretaria de Planejamento do Estado de Minas Gerais, a qual a contratante aderiu na condição de carona. Enquanto a matéria é a deliberação TCA 8.873-026-09. A matéria integrou a pauta de julgamento do dia 4 e 7, quando eu antecipei meu voto pela irregularidade, aberta a discussão, o excelentíssimo senhor conselheiro Sidney Beraldo pediu vistas. Reitero o meu voto proferido na época. Eu acompanho o relator, a ata de registro do governo de Minas Gerais. Ok. Encerrada a discussão e votação aprovada. Agora, para relatar os itens 13 a 15 em conjunto, excelência. Ok. O item 13 é licitação, Centro de Referência de Saúde da Mulher e o contrato com TB Serviços, Transporte, Limpeza e Gerenciamento de Recursos Humanos para a prestação de serviços de limpeza hospitalar. Instrução pela regularidade. O 14 é licitação do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza e contrato com engenharia de reforma em construção para a construção da nova sede administrativa, que o apontamento foi de possível violação da súmula 30, uma vez que se solicitou comprovação de aptidão na construção de edifício não residencial. Isso seria tarefa específica. Nada obstante, quatro empresas apresentaram propostas. Instrução dividida. O item 15, em exame e licitação, ato de registro de preço e contrato e dois aditamentos firmados pela Unesp e Ziva Tecnologia para a Contratação de Solução Integrada para a Rede Local. Aqui o item que despontou foi o emprego do sistema de registro de preço. A instrução está dividida. Nos termos dos votos que antecipei, voto pela regularidade desses três itens. Em discussão, votação aprovada. O item 16 é contas referentes a recursos repassados em 2011 pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, a Associação Comunitária Tucuruvi e Região. Os votos estiveram na ordem do dia 7 de julho, quando pediu vistas do doutor Antônio Rocha Cittadini. A questão de relevo foi a terceirização de serviços com empresa de propriedade do conselheiro fiscal da Associação Beneficiária. É isso. Eu vou acompanhar o conselheiro relator. Eu também gostaria de rever o meu voto acompanhando o relator. Ok. Já sabia. Então, por unanimidade, é aprovado. Irregular? Pela irregularidade. Irregularidade. Pela irregularidade. Agradeço pela adesão de vossas excelências. Pode ficar tranquilo que numa próxima não há tempo. Não vão perdoar, né? Espero que não seja o item 17. Prestação de contas referentes aos recursos repassados no exercício de 2005 pela Secretaria de Estado da Administração Penitenciária para a Associação de Proteção e Assistência à Cidadania de Marília. A fiscalização apontou ocorrências, entre elas, a não emissão do parecer conclusivo. O SDG opinou pela regularidade, exceto a importância glosada. Passo ao voto que acolhe o que a instrução trouxe e a SDG. Julguei irregular as contas prestadas pela APAC, condenando ainda a restituição do valor que ora se fixa em R$ 31.484,03. Esse é o voto. Em discussão, votação aprovada. O item 18, prestação de contas do contrato de gestão do exercício de 2012 da Secretaria de Cultura para o Instituto Arte do Futebol Brasileiro, que mantém o Museu da Língua Portuguesa. Segundo a fiscalização, não foi atestada a regularidade dos gastos nem a regularidade dos encargos sociais, além de haver notas de despesas no valor de R$ 38.371,53, sem a identificação do contrato de gestão. A TJ manifestou-se pela irregularidade, com a devolução do valor impugnado. O PFE acompanhou. O voto acolhe as manifestações unânimes, julga irregular a prestação de contas e condena a entidade à devolução do valor impugnado. Esse é o voto. Em discussão, a devolução de quanto é que é? R$ 38 mil. Ah, tá. É o valor que foi glosado. Ah, ok. Ah, é. Voto concreto. Correto. Continua em discussão e votação aprovada. Bom, com isso, encerramos a nossa sessão estadual. Agradeço à doutora Evelyn de Oliveira, muito digna representante da Procuradoria da Fazenda, e passamos à nossa sessão municipal. Conforme nós, tradicionalmente, nessa Câmara, antecipamos os julgamentos daquelas processos que têm sustentação oral. O item 65, doutor Celso Luiz Ribeiro, ex-prefeito de Vargem Grande do Sul. É um processo de Vargem Grande do Sul. Convido o relator desse processo, dessa concorrência entre a Prefeitura de Vargem Grande e a Encalço, é o conselheiro Alexandre Sarkis, a quem passa a palavra. Cumprimento os senhores perfeitos, o senhor Celso Luiz Ribeiro. Passo ao relatório. Em exame e licitação na modalidade concorrência promovida pela Prefeitura de Vargem Grande do Sul, visando a execução de obra de estação de tratamento de água no município e o contrato firmado com o Encalço Construções. Aqui, o que houve foi a vedação do somatório de atestados em cada item de maior relevância e, principalmente, a vazão, 100 litros por segundo. Mas foi facultada a somatória para os outros itens, casa química, montagem de equipamentos, etc. Participaram do certame três empresas, sendo duas delas inabilitadas. BOP, construtora, não tinha atestado nenhum, não recorreu à sua inabilitação. A empresa Freitas Guimarães, por outro lado, recorreu. Tinha atestados de adutoras de 66,6, 15,6, 8 litros e 23 litros. Entretanto, não foram aceitos por causa da somatória, mas também não contavam com a chancela do CREA. Vale ressaltar que o objeto a ser contratado era sistema de tratamento para adoção de 200 litros por segundo. Então, houve apenas uma proposta aberta, 0,5% inferior ao valor estimado, com base na tabela da Sabesp. O contrato foi executado sem notícias de aditivos. Essa é a síntese do relatório. O senhor Celso Luiz Ribeiro, ex-prefeito. Tem a palavra. Excelentíssimo senhor conselheiro, doutor Roque Cittadini, presidente, senhor conselheiro, doutor Alexandre, relator, doutor Sidney Beraldo, digníssima, excelentíssima representante do Ministério Público, doutor Sérgio Siqueira, Rossi, presidente do SDG. Primeiro, eu gostaria aqui de pedir desculpa, porque é a primeira vez me encontro numa situação como essa aqui, de fazer uma defesa em público, e, mas, com a permissão dos senhores conselheiros, do Ministério Público, esclareço, importante esclarecer que essa obra, ela trata 100% da água do município. Não existia nenhum outro sistema de abastecimento ou tratamento de água. Foi uma obra iniciada do zero, em lugar diferente da estação antiga, que fora construída em 1950. A última estação, construída em 1950, sofreu algumas pequenas modificações e não havia nenhuma possibilidade de que ela fosse reformada, ampliada, devido à situação de sucateamento que se encontrava. A importância de construir essa nova estação de tratamento de água para a nossa população, ela não deixa margem de dúvidas, sendo o gênero de primeira necessidade o abastecimento de água, nós nos empenhamos muito no sentido que essa obra pudesse ser realizada, buscando verbas, recursos no governo do Estado, no governo federal, economizando nos cofres públicos para que durante a nossa administração fosse possível a realização dessa obra. Vargi viveu o verdadeiro caos, foi reportagem em todas as TVs, jornais da região, isso desde 1970. E tínhamos uma grande dificuldade, porque das 16 cidades da região, de São João da Boa Vista, Vargi era a quarta em população, é ainda, e naquela época era o décimo segundo em arrecadação. Então, por duas décadas, por 20 anos, apresentava o maior índice de crescimento demográfico. Então, por aí dá para imaginar a população crescendo, um orçamento pequeno em um sistema de tratamento de água obsoleto, que a cada mês, a cada semestre, a cada ano, isso ia cada vez mais se agravando. Nós chegamos a ter problema de falta de água em escolas, além da população, nas residências, em hospitais, em creches. até queria citar que algumas vezes fui chamado pelo Ministério Público da minha cidade devido à gravidade dessa situação, mas pude ter o respeito mútuo entre o Ministério Público e a Prefeitura e o promotor de justiça do nosso município acompanhou durante todo o processo de construção dessa nova estação, tanto da estação de tratamento de água como do esgoto. E eu faço essa referência porque foi tudo muito transparente. Nós pesquisamos para fazer a estação muitas experiências em outros municípios. Junto à Sabesp, nós conseguimos um projeto, a doação de um projeto de 200 litros por segundo para que o município não precisasse contratar uma empresa, aumentando ainda mais o custo para se construir essa nova estação. Nós conseguimos esse projeto junto à Sabesp, submetemos a várias cidades onde existia esse mesmo projeto que a Sabesp já havia construído obra semelhante em outros municípios. Nos orientamos tecnicamente de como deveríamos nos proceder na licitação, no acompanhamento da obra. se houve falha, eu tenho certeza que de modo algum foi no sentido de fazer qualquer tipo de restrição. Tanto que a exigência de comprovação que foi constada era de 100 litros por segundo quando, na realidade, a obra era para 200 litros por segundo. e essas exigências estavam dentro da súmula 24 desse tribunal. Contratamos essa empresa pelo preço de referência. Sobretudo pelo fato do projeto executivo ter sido elaborado com extremo critério. Tanto é que a obra foi entregada a termo no prazo, não houve aditamento, o SDG considerou que os preços praticados eram preços regulares, abaixo da tabela da Sabesp. E essa obra resolveu o que era mais importante, era uma obra de qualidade, muito bem construída, e resolveu todo o problema grave que a minha cidade enfrentava por mais de 30 anos. E vocês desculpem a minha dificuldade, mas eu estou falando aqui com coração. Eu não gostaria de ler, porque existem coisas técnicas, mas eu tenho certeza que por esse valor, fazer uma estação com a qualidade que nós fizemos, e há aí uma observação que eu acho importante fazer, essa obra foi construída à margem de uma represa que nós tivemos que construir antes com nove alqueles de água para que depois pudesse fazer o tratamento em um terreno nas margens de uma represa, exigiu uma fundação muito mais eficiente, mais criteriosa do que provavelmente obras do mesmo porte em outras cidades. Durante a crise hídrica que nós vivemos agora, no ano passado, todo mundo sabe, quase metade da cidade do estado de São Paulo passaram por grandes dificuldades. e o meu município não teve esse problema, tanto é que nós tivemos a oportunidade de emprestar água, através de caminhão-pipa, água tratada para municípios vizinhos, como Casa Branca, como Santa Cruz das Palmeiras, por incrível que pareça, até para Águas da Prata. Então, eu me sinto aqui como nós cumprimos a nossa obrigação. se houve falhas, não houve nenhum interesse de excluir nenhuma empresa, de forma nenhuma. Houve, sim, a preocupação muito grande de que a obra fosse bem realizada, bem construída. Era uma promessa que muitos prefeitos vinham fazendo nas últimas dez eleições. E eu tinha esse compromisso, era a prioridade número um da nossa administração e eu tinha esse compromisso de fazer essa obra e fazer bem feito, como assim foi feito. Então, eu peço justiça, confio no bom senso dos senhores conselheiros, eu juntei vários documentos, várias dúvidas foram esclarecidas, se houve erros formais na licitação, esses erros não foram intencionais e nem se propunha beneficiar nenhum interesse escuso. por isso, eu peço que eu não gostaria nunca de sentir vergonha por ter cumprido uma obrigação. Eu nunca pratiquei sobrepreço, nunca tive apontamento aqui, nem uma vez por sobrepreço, eu fiz a obra dentro dos critérios técnicos, eu recebi orientação profissional de engenheiro especializado em saneamento, contratado pela prefeitura, o meu advogado, o departamento jurídico, respaldou a forma como foi feita e eu repito, não gostaria nunca de sentir punido por algo que eu não tive intenção de fazer e por algo que nós construímos, que era a prioridade número um da minha cidade. Então, eu peço a compreensão de todos dos senhores conselheiros e agradeço muito a oportunidade. Ok, doutor Alexandre Sarkis tem a palavra. Bem, o que eu vou botar. O que a gente tem aqui é, de fato, o que foi descrito, um sucesso financeiro, um sucesso de engenharia que teve uma confusão entre capacidade técnica operacional e capacidade técnica profissional, coisa que também não é novidade, instrução desfavorável. No entanto, eu recuperei o processo, analisei a ata de julgamento e vi que a inabilitação ela decorreu do item impugnado e também de outro fator, que era não contar com o carimbo do CREA. Então, a empresa teria sido, a Freitas Engenharia, teria sido inabilitada mesmo que a cláusula não tivesse sido lançada. Isso me leva a propor tendo em vista o sucesso da empreitada, o sucesso financeiro, inclusive 0,5% de desconto em cima da tabela da Sabesp para uma praça distante. Me anima a propor pela regularidade com severa recomendação para que o município observe com mais vigor a legislação. Esse é o voto. voto de vossa excelência pela regularidade em discussão. Eu acompanho o relator. Ok, também acompanho em votação aprovada. Passamos agora ao item não chegou ainda. Então, vamos, vou relatar os meus itens. 19, começo com o 19. É a contratação da Prefeitura de Canas com a Castelute. Essa matéria, como nós sabemos, é por demais conhecida nessa Casa. Voto pela irregularidade com as aduções das medidas anunciadas. Em discussão, votação aprovada. Agora, o item 20. São Bernardo do Campo contrata a ConstruBase para a execução de projetos de intervenção em assentamentos. Instrução feita. A municipalidade não conseguiu esclarecer os apontados pela fiscalização. restritividade comprometer os 107 e retirar os somente seis participaram, sendo duas inabilitadas para não atender os requisitos. Acompanho os órgãos da Casa e voto pela irregularidade da contratação com os oficiamentos de praxe. Em discussão, votação aprovada. Agora, o item 21, prefeitura de... Excelência, para afirmar impedimento no item 21. Ah, já? Então, está bom. Impedido o conselheiro Alexandre Sartre, do item 21. Trata-se de contrato da prefeitura de Pedreira e Santander. É porque vossa excelência é um grande dono de Santander? Não. Não é, né? Ajuste firmado em 11... Eu sei, vossa excelência já se falou no processo. Verificada boa ordem, acompanho a Casa e voto pela regularidade da contratação. Em discussão, votação aprovada. agora o item 22. Jaguariuna contratou e PPO saneamento ambiental, venda de lotes de terreno urbano. Verifico que restou comprovada a regularidade. Houve avaliação técnica devido à autorização legislativa, não houve descumprimento de cláusula pertinente à matéria. Voto pela regularidade dos atos aqui examinados. Em discussão, votação aprovada. Agora o item 23. Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes e a Santa Casa de Misericórdia. Exercício 2002. Convênio e implantação do programa Mãe Mogiana com a finalidade de oferecer às gestantes parto humanizado e atendimento ambulatorial pré-hospitalar voltado para as necessidades. Relação e instrução feita. Ocorrências foram devidamente esclarecidas. Não houve indícios de desvio de finalidade. Acompanho a TJ e MPC pela aprovação das contas aqui examinadas. Em discussão, votação aprovada. Agora o processo das contas da Câmara de Dolcinópolis 2013. Órgãos da Casa falaram. Não há grandes apontamentos. julgo o regular acompanho a Casa e o MPC. Voto pela regularidade. Fundamento artigo 33.2 da Lei Complementar 09. E a margem as recomendações serão por ofício. Em discussão, votação aprovada. 25. Contas da Câmara de Indaiatuba 2013. Aqui também os órgãos da Casa falaram. não houve grandes apontamentos. O meu voto acompanha a Casa e o MPC. Atendido todos os índices constitucionais, julgo regulares as contas com os oficiamentos de praxe e com as recomendações sendo encaminhadas por ofício. Em discussão, votação aprovada. 23. Câmara de Itápolis de exercício 23, não, 26. Câmara Municipal de Itápolis 2013. Aqui examinada pela nossa UR número 13, tudo 13 aqui, de Araras. Também não houve grandes apontamentos. Ministério Público e os órgãos da Casa falam pela regularidade e as recomendações vão por ofício também ao meu voto. Em discussão, votação aprovada. 27. Mombuca, exercício de 2013. O R de Campinas, também aqui não houve grandes apontamentos. Julgo regulares as contas, acompanhando a TJ e MPC. À margem, as recomendações irão por ofício. Em discussão, votação aprovada. 28. mirante do Paranapanema, contas da Câmara de 2013. Aqui as discussões foram maiores, mas, ao final, as falhas foram sanadas e tanto os órgãos da Casa como o MPC falaram pela regularidade. Eu acompanho e acolho as recomendações que irão por ofício e deixo de acolher a proposta de multa formulada pelos órgãos da Casa. até porque transformo em recomendação. Em discussão, votação aprovada. Item 29, Paulo de Faria, relativa a contas da Câmara de 2013. Não houve apontamento, órgãos da Casa e MPC pela regularidade, eu também. Em discussão, votação aprovada. Agora, recurso interposto o item 30, Prefeitura de Rio das Pedras e Marcos Buseto. Na época, foi o conselheiro Cláudio Avarenga. Os órgãos da Casa examinaram e preliminar conheço o recurso, conhecido. No mérito, razões não conseguem afastar a impropriedade. O juízo desfavorável, tendo em vista que não restou comprovada a emergência para a contratação. Como destacado por STG, o procedimento deixou de atender as nossas deliberações. Acompanho a STG e voto pelo desprovimento mantendo a decisão. Em discussão, votação aprovada. Agora, o item 31, ex-prefeito de Zacarias, contra a sentença que julgou regular aquisição de materiais e multa de 500 UFESP. Os órgãos da Casa falarem preliminar conhecido. Em que pesa argumentos que entendo que devam permanecer no decreto irregularidade. A matéria necessidade pela administração para atender junto aos municípios e os interesses públicos era um passivo de ser adquirido pela licitação. Não há como excusar a ausência do processo. Considerando a manifestação do STG, entendo que a sentença merece reforma em dois pontos. Primeiro, cancelar a condenação da devolução do numerário dispendido na compra de materiais, uma vez que não há elementos nos autos que evidenciem desfile de finalidade. Já o segundo se refere à redução da multa de 500 do FESP e parece rigorosa demais considerando o montante do material adquirido. Meu voto dá provimento e reduz a multa para 200 do FESP. Em discussão, votação aprovada. Agora, o item 1932, ex-Magnum Ex-Mori, ex-diretor de Previdência de Santana do Parnaíba, recorre julgamento de ato de admissão e foi determinada multa também. Em preliminar, conheço, conhecido. No mérito, trata-se de uma única contratação de um motorista devido ao afastamento por licença de funcionário efetivo. Conforme se deprende, a contratação visou atender uma situação de emergência. Considero ser excesso de rigor o registro do funcionário de Boa-Fé que prestou exercícios, serviços, o voto pelo provimento conceda o registro e cancela a multa. Em discussão, votação aprovada. A palavra agora é o conselheiro Sidney Beraldo. Sr. Presidente, o item 33 trata de convênio celebrado pela Prefeitura de Barueri e a entidade Grupo Vida Brasil, objetivando a execução do serviço de acolhimento institucional, residência, incluindo o programa de proteção social especial de alta complexidade, com vista ao acolhimento de idosos e familiares em estado de vulnerabilidade social. Relatório e voto previamente disponibilizados, acompanho a instrução anônima e favorável e voto pela regularidade da matéria. Em discussão, votação aprovada. O item 34, Sr. Presidente, eu retiro de pauta com retorno ao meu gabinete. O item 35, cuida de contrato precedido de concorrência, celebrado entre a Prefeitura de Itu e este reestrutura engenharia limitada, objetivando a construção de unidade do pronto atendimento. Acompanho a instrução favorável, a Prefeitura justificou razoavelmente as falhas apresentadas, que entendo possam ser conduzidas ao campo das recomendações. Diante da significativa competitividade alcançada no certame, que contou com a efetiva participação de oito licitantes. Diante do exposto, voto pela regularidade da licitação e do contrato sem prejuízo das recomendações assinaladas. Em discussão, votação aprovada. O item 36 trata de contrato celebrado entre a Prefeitura de Hortolândia e Qualix, Serviços Ambientais Limitada, com dispensa de licitação, fundada no inciso 4 do artigo 24 da Lei de Licitações para a Prestação de Serviços de Limpeza Urbana, relatório e voto previamente disponibilizados. A instrução é desfavorável, uma vez que a situação de emergência invocada não decorreu do fato imprevisível, tendo sido provocada por inércia da própria administração, que não adotou as providências devidas em tempo oportuno. Voto, portanto, pela irregularidade da dispensa de licitação e do decorrente contrato com aplicação de multa individual aos responsáveis no valor de 300 UFESPs. Em discussão, votação aprovada. O item 37 cuida de contrato precedido de concorrência celebrado entre a Prefeitura de São Vicente MKC Ferreira ME, objetivando a construção de complexo esportivo. Em exame também o termo de rescisão amigável. A instrução é desfavorável. As fontes que envasaram o orçamento datam de outubro de 2011 e janeiro de 2012, tendo sido o edital publicado mais de um ano depois, em abril de 2013. Ademais, os apontamentos efetuados pela Unidade de Engenharia da ATJ em relação ao projeto básico evidenciam que este não continha os dados mínimos necessários para realizar a licitação. Por fim, a tolerância com relação à regularização da documentação da contratada sem amparo legal e, por outro lado, o rigorismo adotado com relação à proposta de outra licitante não autoriza um juízo favorável sobre a matéria. voto, pois, pela irregularidade da licitação e do contrato e pela aplicação de multa ao responsável de 200 UFESPs. Em discussão, votação aprovada. O item 38 cuida de contrato precedido de pregão presencial celebrado entre a Prefeitura de Paulínia e M, M e M, Comércio de Serviços Limitados, ME, objetivando a prestação de serviços de limpeza de duas embarcações e do ancoradouro, trata ainda de quatro termos de prorrogação da execução contratual e da execução contratual. A instrução é desfavorável. A ausência de prévia pesquisa de preços e a exigência de comprovação de qualificação técnica mediante um único atestado comprometeram a competitividade do certame. Quanto aos termos de prorrogação do contrato, além de não terem sido precedidos da necessária comprovação de sua vantajosidade, incide sobre os mesmos o princípio da assessoriedade. Por fim, restaram sem justificativas as divergências apontadas em relação a pagamento a maior efetuados à contratada. Voto, pois, pela irregularidade da licitação, do contrato, dos termos de prorrogação e da execução contratual, com aplicação de multa individual aos responsáveis, Edson Moura e José Pavan Júnior, de 160 UFESPs. Em discussão, votação aprovada. O item 39, e, senhor presidente, também solicito a retirada de pauta como retorno ao meu gabinete. Ok. O item 40, trata de comprovação de aplicação de recursos públicos repassados no exercício 2007 pela Prefeitura do Guarujá à Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá em decorrência de convênios tendo por objeto o restabelecimento de gestão autônoma de negócio na área hospitalar. Acompanho a instrução favorável, voto pela regularidade da prestação de contas em exame, sem prejuízo das advertências assinaladas. Em discussão, votação aprovada. O item 41, versa sobre comprovação da aplicação de recursos públicos repassados no exercício 2010 pela Prefeitura de Marília à Associação Feminina de Marília Maternidade Gota de Leite em razão de convênio celebrado, tendo por objeto a atuação coordenada com a Secretaria Municipal de Saúde na execução dos programas Estratégia de Saúde da Família e Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde. Entendo com a SDG que as falhas apontadas podem ser conduzidas ao campo das advertências que, quer, porque foram razoavelmente justificadas pelas partes, quer, porque as mesmas impropriedades foram relevadas no alto TC 8790511, que apreciaram a prestação de contas relativa à quantia repassada no mesmo exercício da entidade, exceto apenas as despesas efetuadas em regime de adiantamento com a formação de profissionais da Estratégia de Saúde da Família que não se coadunam com o objeto da parceria em exame, ainda que de pequeno valor, devem ser devolvidas pela entidade aos cofres públicos. Diante do exposto, voto pela regularidade da prestação de contas em exame o valor de R$ 3.837.004,27 e pela irregularidade da prestação relativa ao valor de R$ 3.379,80, condenando a entidade a devolver a referida quantia devidamente atualizada aos cofres públicos. Em discussão, votação aprovada. Item 42, também solicito a retirada de pauta com retorno ao meu gabinete. Relato em conjunto, Sr. Presidente, os itens 43 a 45. Os referidos itens cuidam das contas das câmaras municipais de Balbinos, Leme e de Caeiras, referentes ao exercício 2013. A instrução é unânime e favorável. Os limites constitucionais e legais foram observados. A execução orçamentária foi equilibrada, podendo as falhas apresentadas ser conduzidas ao campo das advertências. Voto, assim, pela regularidade das presentes contas, com as advertências assinaladas no corpo dos respectivos votos. Em discussão, votação aprovada. O item 46 versa sobre as contas da Prefeitura de Fernando Prestes. A instrução é dividida. Foram atendidos os requisitos constitucionais legais, pertinentes e alcançados satisfatórios resultados econômicos, financeiros no exercício. A despesa de pessoal, apesar de ter ultrapassado o limite de 54%, foi reconduzida nos quadrimestres seguintes ao patamar legal. Fato que, segundo a decisão do plenário desta Corte, em que foi voto vencido, elide a falha apontada. Voto, assim, pela emissão de parecer favorável às contas em exame, com as advertências assinaladas e formação nos autos apartados para tratar da violação à súmula vinculante número 13 do STF, remuneração acima do teto constitucional e pagamento de adicionais de insalubridade e horas extras. Em discussão, votação aprovada. O item 47 trata das contas da Prefeitura de Leme. A instrução é desfavorável. Restou demonstrado que, muito embora a Prefeitura tenha empenhado 100% dos recursos do Fundeb, após as glósulas efetuadas em razão de despesas com o pessoal em atividade não comprovada como suporte de atividades a atividades pedagógicas, foi esse percentual reduzido para 98,83. Ademais, constatou a fiscalização que o município encontrava-se inadimplente em relação aos precatórios devidos dos exercícios de 2010, 2011 e 2012 em quase R$ 5,3 milhões e da parcela anual relativa ao exercício de 2013 de aproximadamente R$ 1,9 milhões. Ainda que o prefeito noticie a celebração de parcelamento junto ao Tribunal de Justiça, tal ocorreu apenas no exercício de 2014, não afastando assim a irregularidade apurada no exercício em exame. Acompanho a TJ e o Ministério Público de Contas e voto pela emissão de parecer desfavorável sem prejuízo das advertências assinaladas. Em discussão, votação aprovada. O presidente também relato em conjunto dos itens 48 a 50. Referem-se a esses itens a recursos ordinários interpostos por Carlos Alberto Teixeira de Luca, à época secretário da Agricultura e Abastecimento e à Silvicultura do município de Rio Claro, em razão de sentenças que julgaram irregulares a licitação e as notas de empenho no valor de R$ 62.876,92, emitidas por aquela Prefeitura em favor de Campeneus Líder Depneumáticos Limitada, MSP Distribuidora Importadora de Pneus Limitada e Comercial Automotivo SA para fornecimento de pneus e câmaras de ar e ainda aplicou a multa no total de R$ 550 UFESPs à hora recorrente. Relatório e voto disponibilizados em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhece, conhecido. No mérito, afasto de início as preliminares de nulidades suscitadas pela recorrente. A alegação de cerceamento de defesa não procede, uma vez que o responsável assinou o termo de ciência e notificação de modo que deveria acompanhar pela imprensa oficial todos os atos da tramitação processual até a decisão final para o fim de apresentação de defesa. tendo sido citado expressamente nas publicações afetas ao presente feito. Tampouco revela-se pertinente a alegação de incompetência do julgador, uma vez que nos termos da resolução 0213, o auditor tinha competência para apreciar a questão. por fim, rejeito a aventada nulidade da sentença exarada nos autos TC 1010 de 12, que, já que a decisão é tratada em 12 de 12 de 2013, portanto, após a proferida em 11 de 12 de 2013, que julgou irregular a licitação. apenas a sua publicação foi posterior. No mérito, entendo que as razões apresentadas pelo recorrente não conseguiram afastar o juízo de irregularidade sobre a matéria. Diante do exposto, voto pelo provimento parcial dos recursos em exame, tão somente para o fim de cancelar as multas aplicadas ao recorrente e afastar das razões de decidir a exigência de declaração de garantia dos produtos contra defeitos de fabricação a falta de pagamento do valor liquidado no prazo previsto no edital e as falhas da execução contratual mantidas no mais as decisões impugnadas. Em discussão, senhor presidente, só para aplaudir o trabalho do senhor relator e acompanhar. Continua em discussão, em votação, aprovada. A manifestação do conselheiro Alexandre Sarkis. O item 51 trata de recurso ordinário interposto por Marco Antônio Vieira de Campos, na época prefeito de Peró, em face de decisão que julgou irregular o termo aditivo de supressão da importância de R$ 49.199,65, a contrato celebrado entre aquela prefeitura e JHD Construções e Comércio Limitada e aplicou a multa de 200 UFESPs hora a hora recorrente. Em preliminar, pressuposto em termos voto pelo conhecimento. Se o relator conhece, conhecido. No mérito conforme assinarei no voto disponibilizado a vossas excelências, os documentos trazidos pelo recorrente aclararam as dúvidas surgidas a respeito da referida quantia que na realidade se tratava de acréscimo ao contrato, demonstrando que o valor total pago coincidiu exatamente com os valores medidos. Voto assim pelo provimento do apelo para o fim de considerar regular o termo aditivo de 28 de 2 de 2007 e cancelar em decorrência a multa aplicada ao recorrente. Em discussão, votação aprovada. O item 52 cuida de recurso ordinário interposto por Maria Helena Borges Vanuti, à época prefeita do município de São Joaquim da Barra, em face da decisão que julgou irregular o primeiro termo aditivo a contrato celebrado entre aquela prefeitura e a Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga, uma vez que manteve o fornecimento de pagamento a filial. Já havia ensejado o julgamento de irregularidade da execução contratual por se referirem os documentos de habilitação à matriz. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento. Conhecido. No mérito, as razões apresentadas não afastaram os fundamentos da decisão recorrida, restando o aditivo maculado pela mesma falha que ensejou a irregularidade da execução contratual. Voto assim pelo desprovimento do apelo mantido em todos os seus termos a decisão recorrida. Em discussão, votação aprovada. O item 53 versa sobre recurso ordinário interposto por João Amarildo Valentim da Costa, prefeito do município de Miracatu, em face da decisão que lhe aplicou multa de 160 FESPs em virtude de não ter adotado no prazo fixado as providências reclamadas por este tribunal quanto à apuração de responsabilidade pelas irregularidades apontadas no julgamento da licitação, contrato e termos aditivos celebrados entre aquela prefeitura e a épico engenharia de projetos, consultoria e construções. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhece, conhecido. No mérito, o prefeito municipal adotou as providências reclamadas por esta corte, determinando a instalação de procedimento administrativo disciplinar para devida apuração de responsabilidade. Restou apenas o atraso no encaminhamento das informações, o que, a meu ver, pode ser relevado, já que as providências foram adotadas de forma tempestiva. Diante disso, voto pelo provimento do apelo, afastando, dessa forma, a multa aplicada ao recorrente. Em discussão, votação aprovada. Item 54, cuida de recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Botucatu, em face de sentença que julgou irregular o ato que no pregão desclassificou a proposta da empresa Estrela Comércio de Suco Limitada, ME, por ter apresentado preparo líquido para o refresco que continha água em sua fórmula e aplicou ainda a multa de 170 fespes à pregoeira. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhece, conhecido. No mérito, ainda que as razões apresentadas não tenham conseguido alterar o juízo da irregularidade da matéria em exame, entendo, em consonância com a chefia da ATJ e o Ministério Público de Contas, que a multa aplicada à pregoeira pode ser cancelada, eis que, decorrente de equívoco de interpretação sem qualquer indício de má-fé. Voto assim pelo provimento parcial do recurso para fim exclusivo de excluir a multa aplicada à pregoeira. Em discussão, votação aprovada. Item 55. Em exame e recurso ordinário interposto por Laércio Vicente Escaramal, ex-prefeito do município de Itacoaral, em face da decisão que julgou regulares 23 contratações por tempo determinado realizadas por aquela prefeitura no exercício de 2013, por entender ausente a necessidade temporária de excepcional interesse público. Em preliminar recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhece, conhecido. No mérito, entendo que a documentação anexada nos autos demonstram que nove das contratações temporárias estão devidamente justificadas, tendo em vista o caráter transitório dos afastamentos dos titulares, dos pertinentes aos cargos e do convênio firmado com a Secretaria de Estado da Educação. Voto, assim, pelo provimento parcial do recurso para o fim de considerar regulares as admissões mantidas no mais a decisão impugnada. Em discussão, votação aprovada. Item 56, cuida de recurso interposto pela Prefeitura Municipal de Rosana em face de decisão que julgou regulares a dispensa de licitação e o contrato celebrado com a empresa Time Distribuidora de Valores Mobiliários Limitada para a prestação de serviços em intermediar a oferta de distribuição de debêntures de emissão da SESP. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor Latour conhece, conhecido. No mérito, não restou configurada a hipótese do artigo 17.2.D da Lei de Licitações, já que a venda dos títulos não foi efetuada à contratada, que apenas possuía sua custódia e intermediou a sua venda. Para esta finalidade, o procedimento licitatório era, portanto, de rigor. Voto, pois, pelo desprovimento do recurso mantido na íntegra decisão combatida. Em discussão, votação aprovada. Item 57, cuida de recurso ordinário interposto por Clodoaldo Leite da Silva, prefeito do município de Embuguaçu, em face da decisão que julgou ilegais as admissões por tempo determinado de 14 agentes comunitários de saúde realizados por aquela prefeitura em 2011 e aplicou multa de 200 UFESPs ao responsável hora recorrente. Em preliminar, recurso tempestivo. Voto pelo conhecimento. Sr. Renator Conhecido. As razões apresentadas não se mostraram hábeis a desconstituir o juízo de irregularidade das admissões efetuadas em descompasso com a legislação aplicável, já que não comprovada a existência de surto endêmico. Diante disso, voto pelo desprovimento do recurso em exame mantida a decisão impugnada. Em discussão, votação aprovada. Palavra agora ao conselheiro Alexandre Sarkis. 58, seguintes. 58 e 59 retornou ao gabinete, Sr. Presidente. Ok. Item 60. Exame, licitação e contrato entre Prefeitura de Paulina e Golden Food, Comércio de Alimentos para o projeto Cesta de Alimentos e Variedades. A fiscalização manifestou-se pela irregularidade da execução contratual, uma vez que restaria afrontado o parágrafo décimo do artigo 73 da Lei Eleitoral, a distribuição de programas assistenciais no ano eleitoral. Ocorre que a matéria já foi objeto de deliberação no TC 1953-026-12. Celebrando a coisa julgada, eu proponho a regularidade do feito e silêncio. Em discussão, votação aprovada. O item 61, Exame, licitação e contrato firmado por Daê de Jundiaí, Consórcio Parque Mais Limpo para limpeza e conservação, portaria e manutenção geral do parque. Foram duas as interessadas, remetidos os autos ao auditor Samy Wurman. Esse verificou que o valor contratado foi superior ao orçado e negou o diferimento. E o voto considera a matéria irregular por esse motivo com multa de 160 UFESPs ao Sr. Wilson Roberto em Rom. Esse é o voto. Em discussão, votação aprovada. Item 62, licitação, contrato em termos de rescisão entre Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba e Sarima Engenharia Ambiental visando a execução de coletor tronco de esgoto. Participaram 15 empresas. A Vitoriosa ofertou preço 53,56% do valor estimado. A empresa, em segundo lugar, recorreu, uma vez que, de acordo com o artigo 48 da Lei de Regência, a proposta seria inexecuível. A fiscalização opinou pela irregularidade, juntando outros elementos, além da inexecuibilidade da proposta escolhida pela administração. Sobreveio a informação de que a obra estaria paralisada, sem funcionários e com o cronograma atrasado. Ao fim, a administração propôs rescisão amigável, o que impede a aplicação de sanções por inexecução. A chefia de ATJ ponderou que, além de ter sido aceita a proposta inexecuível, não foi demonstrado recolhimento de garantia suplementar, que era de rigor. A SDG levantou ainda outras questões. Esse é o relatório. Eu vou encurtar o voto, porque a questão de relevo é que a licitação não foi bem conduzida e redundou em avança a falha que não foi levada a termo. voto pela irregularidade da licitação, do contrato e ilegalidade das despesas com multa ao senhor Valmir Augusto Chiavuso no valor de R$ 800 do FESP. Esse é o voto. Em discussão, votação aprovada. O item 63 e 64, em conjunto, excelência, que são termos aditivos de São Caetano do Sul com intermédio com sistemas de saúde e da Prefeitura de Guarulhos com construtora Cronacron. As avanças originais já foram julgadas irregulares, de forma que a assessoriedade impede o julgamento de irregularidade pela irregularidade desses dois processados. Em discussão, votação aprovada. Agora, os itens 66 e 67, com relatório e voto idênticos. Convênio celebrado entre a Prefeitura de São José dos Campos e a entidade Centro de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Desporto não Profissional de Alto Rendimento. A fiscalização fez apontamentos concernentes aos itens do plano de trabalho estranhos à finalidade social da conveniada. A TJ considerou a matéria irregular em exame também o acompanhamento da execução, em que a fiscalização não trouxe questionamentos. Passou ao voto. Sobre esse caso específico, a Casa já se manifestou quando o exame do convênio anterior, exatamente para o mesmo objeto, e nos mesmos termos, trago o excerto do voto do excelente senhor conselheiro Antônio Rocha Cittadini. A decisão foi confirmada, de forma que, em curto razões, voto pela irregularidade do ajuste. Conheço da execução. Pela irregularidade e pelo conhecimento, senhor presidente. Em discussão, votação aprovada. O item 68 em exame, convênio e termos aditivos firmados entre a Prefeitura Municipal de Santo André e a Fundação ABC, visando o atendimento das áreas de urgência, emergência, especialidades ontológicas, entre outras. Fiscalização apontou a ausência de comunicação ao Poder Legislativo, a ausência de parecer técnico, metas genéricas, não publicação dos aditivos. A TJ, sob o enfoque jurídico, opinou pela irregularidade no que foi acompanhado pela chefia. Passo ao voto. Transferir a instrução processual não deixa dúvida que pretendeu o município não só terceirizar a mão de obra, como também transferir à Fundação a operacionalização dos estabelecimentos de saúde que pertencem ao município. voto, portanto, pela irregularidade do convênio com severa recomendação e multa individualizada de 200 UFESPs ao senhor prefeito municipal. Em discussão, votação aprovada. 69, a prestação de contas de 2010 de recursos repassados pela prefeitura de Guarujá, Associação Promoção e Assistência Social Estrela do Mar. A fiscalização questionou a compatibilidade do valor despendido com o previsto no plano de trabalho, uma vez que o ajuste previu o atendimento de 18 crianças e a beneficiária trabalhou abaixo dessa capacidade durante o ano de 2010. A chefia propôs o retorno dos autos à fiscalização, que, opinando novamente, manteve seu posicionamento pela irregularidade. Passo ao voto, que reconhece que não houve o apontamento de nenhuma falha relativa à aplicação efetiva dos recursos, de forma que contraria a fiscalização e entendo que está regular a prestação de contas. Voto pela regularidade, senhor presidente. Em discussão, votação aprovada. O item 70 é um pedido de sustentação oral. Doutor Tiago Bianchi da Rocha. Ele vai falar pela Associação Civil Cidadania Brasil. É um item 70. Repasse do terceiro setor. A palavra do conselheiro Alexandre Sarkis. Cumprimento o defensor, doutor Tiago da Rocha. Relato. Prestação de contas decarrente de termo de parceria referente a recursos do exercício de 2010, que transferiu a Prefeitura de Mauá à Associação Civil Cidadania Brasil. No termo de parceria, assim como a prestação de contas do exercício de 2009, já foram julgadas regulares. A fiscalização, no entanto, apontou falhas procedimentais, entre elas, de maior relevo, pagamento de juros e multas no valor de R$ 6.289,04, em descumprimento ao inciso 4º da cláusula 7.3 do termo de parceria. A OCP informou que encaminhou à Prefeitura toda a documentação exigida para fins de prestação de contas. Com relação ao pagamento de multas e juros, informa que tal fato decorreu do não cumprimento do cronograma financeiro de desembolso da Prefeitura. A fiscalização considerou que remanescem as falhas relacionadas à Prefeitura. A TJ opinou pela irregularidade da prestação de contas com aplicação de multa ao Prefeito. O processo esteve na pauta do dia 28 do 7, mas foi retirado. Ontem, recebi memoriais em gabinete. Essa é a síntese do relatório. Palavra agora ao Dr. Tiago Bianchi da Rocha pelo prazo de 15 minutos. Excelentíssimo Sr. Presidente, Dr. Antônio Rocha Cittadini, obrigado pela oportunidade. Excelentíssimo Sr. Relator, Dr. Alexandre Sarkis, obrigado pelos cumprimentos dos quais reproduzo e igualmente agradeço pela colenda oportunidade. Eméritos, conselheiros, nossos fraternais e reverenciais cumprimentos. Bom, como bem dito pelo excelentíssimo Sr. Relator, a Associação Civil Cidadania Brasil apresentou na data de ontem, após o pedido de redesignação do julgamento, a prestação de contas, perdão, os balanços patrimoniais do exercício do ano de 2010, pugnando pela regularidade das contas no que tange a prestação efetiva da entidade junto ao Poder Público Municipal. E, nessa oportunidade, ficou demonstrado, como foi feito durante toda a instrução deste TC, que a entidade cumpriu as requisições e determinações de V. Exª. Pelo que se aduz dos autos, a falta na prestação das requisições adveio da conduta omissiva do Poder Público Municipal. Trata-se, evidentemente, de um termo de parceria bilateral, no qual a instituição que prestou o serviço efetivo ao ente municipal cumpriu regularmente, tempestivamente e, a rigor, todas as requisições de V. Exª. Efetivamente, como pode ser aduzida a falha no atendimento às requisições dessa Corte por parte do Poder Público Municipal, não houve concorrência da instituição. A CCB não participou de nenhum tipo de desatendimento às requisições, às normas odiernas e todo o estímulo normativo que regulamentou a prestação do serviço mediante esse termo de parceria. Após o pedido de retirada de pauta do julgamento do dia 28 para redesignação efetiva na data de hoje, como dito anteriormente, no qual nós reposamos a nossa fundamentação, houve demonstração efetiva e cabal da regularidade da prestação de contas por parte da Associação Civil Cidadania Brasil. A instituição nunca deixou de se pautar pelos ditames que estavam presentes no contrato firmado com o ente municipal, tampouco deixou de atender a normatização atinente à matéria. Além disso, senhor relator, nós fazemos remissão ao que foi decidido no TC 25796 barra 026 barra 12 relativo a este mesmo termo de parceria com relação à prestação efetiva do ano de 2009, no qual foram feitos exatamente os mesmos apontamentos pela assessoria técnica desta corte e, após a prestação efetiva dos esclarecimentos pela instituição, houve provimento aos nossos reclamos e houve julgamento de irregularidade das contas. Efetivamente, a situação se reproduziu no ano seguinte, o ano de prestação de serviços relativos ao exercício de 2010. Nós estamos tratando de situação análoga e idêntica. Pelo bem da segurança jurídica de acordo com o princípio de atendimento da jurisprudência, nós pugnamos pela regularidade da prestação de contas apresentadas pela Associação Civil Cidadania Brasil em idêntico teor ao que foi reproduzido no TC 25 796 barra 0 26 barra 12 que, mais uma vez, reposamos esse entendimento firme, no qual houve o provimento das nossas razões e as contas efetivas desse termo de parceria foi julgado regular. A situação é idêntica, análoga e nós pugnamos pelo reconhecimento da regularidade das contas relativas ao ano de 2010. Senhores relatores, sem muito mais tomar tempo de vossas excelências, é o que se requer. Que a palavra é o conselheiro Alexandre Feraquias. Eu vou votar, mesmo porque eu não discordo da maioria dos pontos trazidos. No entanto, a situação não é exatamente igual, realmente, a prestação de contas de 2009 foi julgada regular. Nessas contas há o pagamento de juros e multa, que descumpre termos do contrato, mas eu proponho uma solução que eu acho que vossas excelências vão acompanhar. Com exceção dos pagamentos de multas, juros e correção monetária decorrente dos atrasos de pagamento de alguns tributos, vejo que a entidade deu cumprimento às metas pelas quais foi firmada a parceria. Há que se analisar de maneira segregada a participação do órgão concessor e do beneficiário na formação do ato inquinado. Dessa forma, eu julgo oportuno que, quando da apreciação do termo de parceria, tenha sido recomendado ao ente o aperfeiçoamento dos mecanismos de controle interno. nesta separação de responsabilidades, eu proponho o voto pela regularidade da prestação de contas do exercício de 2010, não obstante, aplicando-se multa individualizada de 200 UFESPs ao então secretário municipal de saúde e ao então prefeito, por deixar de dar cumprimento ao artigo 74 da Constituição Federal. Essa é a proposta. tem discussão. Acompanho o relator. Olha, eu tenho dificuldade de acompanhar. Eu acompanho pela regularidade, mas, com respeito à multa, eu sempre defendi que, ao você julgar irregular uma conta, não há sentido em você multar. A multa, ela é consequência de uma irregularidade, que você aceita como grave, senão você não multa. Então, eu acompanho com respeito à regularidade, mas acho que devemos procurar outro caminho com relação à multa, porque aprovar e multar é uma coisa meio contraditória em termos. Aqui tem... Aqui, eu vejo que vira e mexe e aparece, não é aqui na nossa Câmara, no Tribunal, mas eu sempre fui contra, viu? Eu sempre achei que não bate, não faz lógica você julgar regular e multar, porque a multa é uma consequência de um ato que você achou gravoso. Não sei se você nem se... É, porque aqui tem duas partes que compõem o ato que está se impugnando à Prefeitura e ao órgão beneficiário. Se a gente diz que as contas estão irregulares, dá inegáveis consequências não é fácil para o beneficiário. Sim, mas a multa é para quem? Para o prefeito, da época, para o secretário. É, eu tenho alguns casos, lembro aqui, principalmente com relação a câmaras municipais, onde é feito recomendações e o presidente da Câmara não atende à recomendação, mas não é caso de desaprovação. então aprovamos as contas e multamos o presidente da Câmara por conta de não ter atendido as recomendações do tribunal. Eu entendo que nesse caso eu mantenho meu voto com o relator. Olha, eu vou acompanhar, mas sem me comprometer com a tese. Não me comprometo porque não é o que eu defendo, mas não me comprometo. Acompanho o conjunto do voto e vossa excelência. Encerrada a discussão, em votação, aprovada. Obrigado, excelência. Ok. Continua, vossa excelência, o conselheiro Alexandre Sarkis com a palavra. Sigo, então, para o item 71. Em exame e prestação de contas de 2011, referente ao convênio do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato e Lar Assistencial São Benedito, o ajuste foi julgado regular, a fiscalização fez apontamentos referentes a informações contábeis divergentes, despesas sem possibilidade de comprovação de relação com o convênio, pagamentos parcelados de dívidas tributárias e trabalhistas, empréstimos a funcionários da entidade. A TJ e a Chefia consideraram a matéria irregular. O Ministério Público da mesma forma. Passo ao voto que, vou encurtar razões, acolhe a instrução unânime e da irregularidade da prestação de contas. Em discussão, votação aprovada. Agora os itens 72 e 73 são contas de Câmara de Pardinho, 2013, e Pratânia, 2013. Houveram apontamentos de relevo, julgo, proponho o voto pela regularidade de ambos. Ok, em discussão, votação aprovada. O item 74 é contas da Prefeitura de Pausul, 2013, que o pessoal está acima do limite prudencial, houve inadimplemento de R$ 2.278,00 na rubrica de precatórios. A assessoria técnica jurídica apontou a excessiva modificação do orçamento. Assim, propôs votos desfavoráveis, foi acompanhado de chefia, Ministério Público e IDEM, ambos por causa dos precatórios. Faço uma nota que a nota obtida na qualidade do ensino diminuiu de 2011 para 2013 e a frequência escolar também experimentou sensível diminuição. As notas diminuíram em matemática e português de forma que faça a recomendação. Mas relevo a questão do R$ 2.278,59,00, mesmo que há parcelamento judicial de dívidas que não foram levadas em conta. Então, vou relevar isso e relevar as excessivas modificações orçamentárias para, com a formação de um apartado para avaliar o pregão 4 de 2013, recomendar voto pela emissão de parecer prévio favorável às contas de Paulo Sul 2013. Em discussão, votação aprovada. Ao contrário, as contas de Neves Paulista 2013. Aqui houve erros na remuneração dos agentes e dos encargos. Há ainda a expansão de estoque da dívida no patamar de 46,23%, ausência de recolhimento ao regime de previdência própria dos meses de novembro, dezembro e do 13º. Os órgãos técnicos se posicionam pela emissão de parecer prévio desfavorável e assim é o voto pela emissão de parecer prévio desfavorável. Em discussão, votação aprovada. Itariri 2013. Gasto com pessoal acima do limite prudencial. Assessoria técnica pela emissão de parecer favorável. O Ministério Público pela emissão de parecer prévio desfavorável em face do planejamento das políticas públicas, lei de acesso à informação e outros itens que constaram no relatório. Passo ao voto que releva esses pontos levantados por MP6 e se alivia ao restante da instrução e da voto pela emissão de parecer prévio favorável. Em discussão, votação aprovada. Os itens 77, 78, 79 e 80 são embargos do prefeito de Aguei à época, da ex-prefeita do município de Boituva, do Instituto de Saúde e Meio Ambiente e Zama e da prefeitura do município de Guarujá. Afastando as preliminares onde foram arguídas, eu conheço dos embargos e não dou provimento a eles. Em discussão, votação aprovada. Agora os itens 81, 82, 83, 84, 85. São recursos da Prefeitura de Ilha Solteira, do prefeito do município de Agudos, do prefeito de Jardinópolis à época, do ex-prefeito de Barueri e do gestor do Fundo de Aposentadorias e Pensões de Álvaro de Carvalho com a instrução pelo conhecimento e negativa de provimento a esses recursos. Em discussão, votação aprovada. Agora o item 86, recurso ordinário de Adailton César Menossi, prefeito municipal de Ainhumas, contra a sentença que considerou irregulares e negou registro a nove atos de admissão de pessoal após regular realização de processo seletivo. Os cargos foram de auxiliar de enfermagem, de serviços gerais, dentista, educador, motorista e auxiliar de enfermagem do programa de saúde da família. A instrução se posicionou adversamente. Em preliminar, conheço. O senador conheço, conhecido. No mérito, foram poucas as admissões e se fizeram preceder de processo seletivo de maneira que dão provimento parcial tão somente para se retirar a multa. Em discussão, votação aprovada. O item 87 é recurso ordinário do senhor Elcio Fiore de Godóia, ex-prefeito municipal de Lindóia, que julgou o recurso é contra a sentença que julgou irregulares a licitação e o contrato celebrado entre a Prefeitura e Lenk Laboratório de Engenharia e Consultoria com aplicação de multa de 300 UFESPs. Juntou-se certidão de óbito do apenado, de forma que dou provimento parcial para cancelar a multa, senhor presidente. Em discussão, votação aprovada. Finalmente, o item 88, o último processo na pauta. Em exame recursos ordinários interposto pela Prefeitura do município de Socorro e pelo atual prefeito em face de sentença que julgou irregulares as prestações de contas da Santa Casa, a PAI, Coral Municipal, Instituto de Cultura e outras beneficiárias e ainda aplicou multa individualizada de 200 UFESPs aos recorrentes. MPC obteve vistas ao relatório. Em preliminar, conheço. Conheço. Conhecido. No mérito, não há nos autos qualquer indício de desvio ou malversação dos recursos públicos. Depondo a favor dessa tese, trago o excerto do relatório de fiscalização, de forma que o meu voto dá provimento aos recursos ordinários com o fim de considerar regulares as prestações de contas e quitando-se as entidades beneficiárias, afastando a multa por consequência. Em discussão, votação aprovada. Encerrada a nossa pauta, consulto a doutora Letícia Macto Férez, muito digna procuradora do Ministério Público de Contas, sobre o eventual interesse em alguns dos itens da nossa pauta de hoje. Excelência, eu requer o vista do item 70 da pauta. 70. Quem é o 70? Esse aqui acabou de sustentar. Ah, ok. Ok, vista, portanto. Não há mais processo, está encerrada a sessão. Boa tarde a todos. Obrigado. 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 Obrigado.